Iniciando mais um vídeo para o nosso vídeo todos os dias do mês de julho Acordei com a Elina e Samuel às 5 horas da manhã Já editei dois vídeos, graças a Deus Tomei café com a family e agora eu vou descansar um pouquinho Aproveitar o marido que já já ele sai para trabalhar Ele tem um extra para fazer hoje, então já já ele sai para trabalhar mais tarde Então eu vou descansar, porque eu tenho que ficar bem acordada Porque hoje sou eu, o menino Samuel Então vamos lá, trabalhar Não, descansar Gente, voltei aqui hoje, essa semana, né? Que dia é hoje? Hoje é sexta Sexta-feira Esse, desde ontem, que aqui é produção de base Então vamos ver quantas bases eu vou conseguir produzir Aqui eu já tenho uma misturadinha pronta, que é essa daqui, né? Que eu vou fazer um parzinho Aqui vai ser outro parzinho E aqui é o do rendado, tá certo? Então tá faltando só mais um parzinho, que vai ser o cru com o azul turquesa Esses modelos aqui serão o surreal Então vamos ver como é que eu vou conseguir produzir esse monte de base nesses dias aí Tá bom? Então é isso, minha gente Agora eu vou dar uma descansada E depois eu volto, tá bom? Beijo Oi, meu povo Voltei aqui Agora eu vou... Eu ia dormir, mas não consegui dormir direito nenhum Então eu vou tentar dormir mais cedo Hoje, tomar remédio mais cedo pra dormir Se não houver nenhuma eventualidade, né? O que que eu vou fazer? Eu preciso colocar... O que que tá aqui, ó Cada um eu tô etiquetando, colocando Porque essa é a semana das bases O que mais? Já fiz... Eu não sei se eu falei isso, mas eu vou falar de novo E na hora da edição eu vejo Eu já fui lá na Elo 7 E meio que eu tô fazendo assim Na semana eu posto No final de semana eu começo a colocar algumas promoções Eu faço promoção também durante a semana Mas no final de semana eu quero fazer mais Tá bom? Duas bases misturadinhas Vai ficar lindo esse misturadinho Porque ele vai ser nos tons candy color Eu acho que vai ficar uma beleza Como era que ele colhe Poxa, que é desgrama com a cola E é isso De feedback que eu tenho pra... Ah, eu já fiz uma base do surreal Eu tô fazendo numa areia E vou fazer areia e caramelo Então, já temos uma base De surreal também Ok Vou mostrar pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Eu confeccionando A outra base Né? Que ia colocar uma música pra gente relaxar E tudo mais E é isso, meu povo Vamos lá Vamos trabalhar Eu vou mostrar pra vocês Música Minha gente, voltei aqui já outro dia, né? Que eu tô finalizando e vou iniciar outro vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Eu fiz Quatro bases de surreal As duas bases de um churadinho E comecei a base Do tapete menor Né? Do Rindado Tá certo? E esse foi o nosso vídeo de ontem Mas na verdade é o de hoje O menino tá chorando A gerência tá assim, cê sabe, né? Enfim, só um minuto Então, eu já preparei Roteiro pra o vídeo de hoje E tudo mais Só minha filha que atrapalhou E arrumou a mesa Que eu ia arrumar A mesa com vocês Mas cês tão vendo Que ainda tá bem bagunçada Mas eu vou usar tudo Que tá aqui em cima Então Mas avisto que eu tava ontem Porque isso aqui tá com must Então é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E se embora pro outro dia Beijos pra vocês, meu povo Fui